Planos frustrados, dias nublados Me pergunto por que foi que eu sonhei Mar agitado, tempo fechado Já não faz sentido as rotas que trouxe Mas o dano desse mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não para de avançar Mas para pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota ele vê Altera o caminho E derruma o barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo Tenho comigo A quem nada ele resiste Pois errei Sim, o dono desse mar Também é teu dono Ele não te abandonou Sei Está lhe ensinando Te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não para de avançar Mas para pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota ele vê E altera o caminho E derruma o barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Amém.